O mais alto magistrado da Nação Santo Mense realizou uma visita de Estado e privada a Portugal e foi recebido em audiências pela Presidente da Assembleia da República, Maria Assunção Esteves, pelo Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho e pelo Presidente da República Portuguesa, Aníbal Cavaco Silva. Manuel Pinto da Costa nasceu a 5 de agosto de 1937. Economista e atual Presidente de São Tomé e Príncipe, Manuel Pinto da Costa esteve recentemente em Portugal em visita oficial. O atual Presidente de todos os santomenses já manteve esta posição entre 1975 e 1991, onde governou o país com um sistema de partido único. Participou na Fundação do Movimento pela Libertação de São Tomé e Príncipe, designado por MLSTP, partido que conquistou a independência do país em 12 de julho de 1975. Em 1996, candidatou-se novamente ao cargo de Presidente, perdendo nas urnas para Miguel Trovoada por uma pequena margem de votos. Em 2001, concorre novamente a eleições e perde para o candidato Fradique de Menezes. 20 anos depois de ter deixado o poder, Manuel Pinto da Costa foi eleito Presidente da República na segunda volta das presidenciais em 7 de agosto de 2011. O Presidente de São Tomé e Príncipe é o nosso convidado para esta edição especial do programa Nós por Lá. Bem-vindo, Sr. Presidente. É uma honra tê-lo connosco e, desde já, o nosso muito obrigado por ter aceito esta entrevista. O Sr. Presidente, que balanço faz da sua visita a Portugal? Bom, eu, em primeiro lugar, quero agradecer o facto de vocês terem organizado esta entrevista. E a sua pergunta é de que o balanço que eu faço desta visita é um balanço positivo, altamente positivo. Eu não vim para... eu vim com o objetivo de fazer o quê? De continuar a vender a imagem de Santo Maio e Príncipe. De um Santo Maio e Príncipe que quer atrair investidores estrangeiros. E, sobretudo, os investidores que vêm de países como Portugal ou como Angola, que são os dois países que nós consideramos como de importância estratégica para Santo Maio e Príncipe. Aqui, portanto, tivemos a ocasião de ter vários contatos a nível político, a nível dos empresários, com os empresários portugueses. E vimos que há muita disponibilidade, muita vontade da parte desses empresários de aproveitarem o facto de que Santo Maio e Príncipe está situado lá onde está no Golfo da Iné e potencialmente com possibilidades, portanto, de poder atrair a atenção de mais de 300 milhões de pessoas. E aproveitar essa ocasião, portanto, para encontrarmos parcerias com agentes económicos nacionais, porque eu acho de muita importância que os agentes económicos nacionais, nesse processo todo de captação de investimentos, que os agentes económicos nacionais não fiquem esquecidos, porque são eles os pilares importantes para o desenvolvimento do país. E, portanto, tentar estabelecer parcerias entre agentes económicos estrangeiros, nesse caso os portugueses, com os agentes económicos nacionais, para realmente, em conjunto, como eu dizia no AIP, nós não queremos comer sozinhos, queremos comer com os nossos amigos, os nossos parceiros, pararem em conjunto, portanto, enfrentarmos esse grande desafio, que é desenvolver-se a uma empresa. E este objetivo foi conseguido? Eu acho que foi, porque houve muita gente sensibilizada nesse sentido. Eu quero lhe dizer que antes mesmo de realizar a visita oficial, uma ou duas semanas antes, tive a ocasião de receber os dirigentes do AIP, que mostraram que foram a Santo Meio-Príncipe, e o desejo que eles tinham realmente é de encontrar condições para se instalarem, para estarem a Santo Meio-Príncipe. Questionado sobre quais as perspectivas em relação à Cplp, Pinto da Costa responde. Nós temos que alargar o âmbito da intervenção dessa organização. Bom, a nível político, o entendimento a nível político entre os membros é um entendimento bom, e torna-se necessário fazer com que a Cplp seja uma organização que acelere e crie as condições para maior cooperação entre os países membros da Cplp. E os países membros da Cplp são aliados naturais. E, portanto, devem sair dos discursos para adentrar na prática e devem sair da constatação de que falamos a mesma língua para aproveitar esse facto concreto para desenvolver uma cooperação multiforme para benefício do nosso país. E a Cplp pode ser, e tem que ser também, pode servir para, a nível internacional, afirmarmos a nossa presença. Sobre a possível adesão da Guiné Equatorial à comunidade lusófona, Manuel Pinto da Costa justifica a opção de Santo Meio-Príncipe em apoiar a entrada deste país com as relações históricas, geográficas e familiares. Nós defendemos a entrada da Guiné Equatorial. Isso não resulta de uma simpatia ou antipatia pessoal. Não, não. Se nós formos a ver a história, a Guiné Equatorial foi, Fernando Pó, foi uma colónia portuguesa. Há um rei, segundo se conta, há um rei português que resolveu dar como prendas de casamento a um príncipe espanhol, o Fernando Pó, a maior ilha do arquipélago. Bom, entretanto, durante o tempo colonial, as relações entre a Guiné Equatorial, Fernando Pó e Santo Meio-Príncipe foram sempre relações muito estreitas. Livre circulação de pessoas imensas. Naquela altura, no tempo colonial, até se falava de Nguém Fernando Pó. As pessoas que vinham de Fernando Pó eram de Santo Meio-Príncipe, que iam de Fernando Pó e vinham. Havia livre circulação. E estabeleceu-se raízes grandes. Eu, em 72, quando estive na Guiné Equatorial, foi lá que se criou o MRSTP, em que eu fui eleito secretário-geral do MRSTP. Naquela altura, em 72, já havia muitas famílias guineenses casadas juntas com a família de Santo Mense. Hoje, atualmente, há muitos guineenses que têm casados com Santo Mense, Santo Mense casados com guineenses. Portanto, a relação histórica, a relação familiar, a relação geográfica, é por isso que me levou a dizer que o que a Guiné Equatorial pretende neste momento faz-me lembrar o filho pródigo que quer regressar à casa paterna. E o filho pródigo, quando regressa à casa paterna, parece-me que os pais não fecham a porta. Bom, se ele vem rosto, coze, dá-se-lhe a roupa. Se ele tem frio, dá-se-lhe um casaco. Mas não se descurraça. Portanto, eu creio que, por outro lado, há muito má informação sobre a guineia cultural. Quando se fala de guineia cultural, é para pena de morte. Mas parece-me que há países que estão à cabeça do mundo que continuam a ter pena de morte. Está-se a referir aos Estados Unidos, por exemplo? Olha, por exemplo, esse exemplo acaba de mudar. Há outros países, para quem dizer, esse facto só em si não é suficiente. Não é suficiente. Ora, se nós formos a ver, porque há muita pouca informação sobre aquilo que se passa na Guiné Equatorial. Há muito pouca informação. As ações que estão a ser levadas a cabo pelo atual governo no campo social, extraordinário. Seria bom termos mais informações antes de avaliarmos e avaliarmos e começarmos a manter etiquetas. E esse trabalho está a ser feito pela Cplp, Sr. Presidente? Esse trabalho está a ser feito pela Cplp. Acontece que na cimeira da Luanda houve uma agenda que devia ser do cumprimento obrigatório para a Guiné Equatorial, mas há alguns pontos dessa agenda que não foram cumpridos. Mas muitas vezes não são cumpridos. Não porque o outro não quer. Muito pouco não pode. Muitas vezes não tem condições internas para que as coisas se realizem com a velocidade que se quer. É um país que tem recursos, mas tem recursos financeiros para não ter recursos humanos suficientes. Daí o Cplp deve ajudar a Guiné Equatorial no sentido de cumprir com as agendas que são estabelecidas pela Cplp. Agora, na última união da Cplp, houve um avanço em relação à questão da Guiné Equatorial. houve um avanço e eu estou convencido que dentro dos próximos anos a Guiné Equatorial o filho pródigo entrará na casa paterna. Durante a sua estada em Portugal, Pinto da Costa reuniu-se com a comunidade santumense. No encontro, o Presidente da República constatou que existem muitos problemas por resolver. Nós, os santumenses, quando estamos no exterior, devemos ter um comportamento que mereça, que leve o país, as pessoas, no país onde nós estamos, a terem respeito por nós e consideração. Isso é muito importante. Porque é esse respeito e consideração. porque cada um de nós, cada um de nós santumenses, quando estamos no exterior, somos autênticos embaixadores dos nossos países. Porque aquilo que nós fizermos será avaliado como sendo coisas que acontecem lá na nossa República. É preciso ter muito cuidado com isso. Bom, mas foi um encontro simpático, exato, e cheguei a concluir, concluindo que há muitos problemas por resolver ou não resolvidos convenientemente e que afetam a comunidade santumense. Um dos aspectos, eu acho que a comunidade santumense deveria ter uma representação na nossa Assembleia, já em 2010, quando, depois das eleições legislativas, eu fiz um comunicado em que, nesse comunicado, eu falava de sim senhor, felicitava o partido que ganhou as eleições, felicitava todos os santumenses pelo facto de terem tido um comportamento exemplar. Foi uma eleição clara, justa, transparente. Quer dizer, demos um passo importante no caminho na implantação da democracia, aliás, diga-se de passagem, a democracia em Santo Meio Benício veio para ficar e já está instalado. Pode ter os seus, os seus, os seus aspectos talvez um pouco ou negativos ou fracos, mas veio para ficar. e naquela altura dizia que eu ficaria muito satisfeito se nas próximas eleições legislativas fossem criadas condições em Santo Meio Benício para permitir à diáspora ter um, ter representantes na nossa Assembleia. Quer dizer, então, porque eu penso que é o representante, um representante da diáspora estará em melhores condições porque o TENAT vive aqui, conhece os problemas, estará em melhores condições de poder levar as preocupações da diáspora para uma Assembleia onde estão representados o, onde estão os representantes do povo. O chefe de Estado de São Tomense considera que os imigrantes devem participar nas eleições legislativas para poderem ter um representante no Parlamento. Já devemos dar um passo qualitativo para fazer com que realmente o povo de São Tomense, a comunidade, cada comunidade de Santo Meio Benício sinta que ele está presente na nossa Assembleia. Assim, ele começará a ter maior confiança, maior respeito, maior consideração para essa instituição. e se não houver mudemos o sistema, depois vamos a ver. Se nós partimos logo do princípio não vamos ter dinheiro, portanto, vamos continuar a cavalgar com o burro quando podemos cavalgar com o cavalo, eu acho que essa não é a melhor solução. A diáspora sente-se completamente como esquecida. a diáspora é uma parte do todo que é Santo Meio Benício. Ela não pode ficar afastada das preocupações estratégicas do país, da preocupação do desenvolvimento, da preocupação que é a luta contra a corrupção, contra a pobreza. A diáspora tem que ser associada a isso. E ela, como forma de poder associá-la, é ela ter um representante lá no órgão que é a Assembleia, onde, por definição, estão os representantes do povo. E, já acho, Sr. Presidente, de que forma é que a diáspora pode contribuir para a desenvolvimento de São Tomé e Príncipe? Bom, para já, se ela tiver essa possibilidade, eu creio que ela estará mais motivada para a oficina. Porque, muitas vezes, é muito errado considerar. a diáspora é parte do todo. Se é parte do todo, cada parte pode, de forma específica, de forma especial, dar a sua contribuição para o todo. A diáspora, olha, nós temos gente aqui na diáspora, bom, se não tem muito dinheiro, tem algum. nós temos a nível de gente que é capaz de poder dar a sua contribuição. Eu creio que muita gente que vive aqui, muitos São Tomé, que vivem aqui em Portugal, se as condições estiverem reunidas, hoje mesmo entrariam no avião e iam-se embora para São Tomé. Considerado por muitos como o líder espiritual do MLSTP, Pinto da Costa comenta na qualidade do Presidente da República a moção de censura interposta pela atual direção do MLSTP no Parlamento. A sua intervenção está contida o seguinte, se foi fundador deve ter certeza absoluta alguma influência ainda sobre o MLSTP. então, se nós formos ver bem a história, ele não deveria ter somente sobre o MLSTP, deveria ter também sobre o PCD, ADI, exato, porque os fundadores do ADI e do PCD foram pessoas que estiveram ligadas durante todo o processo ao MLSTP. Bom, quer dizer, então, isso coloca-me numa posição vantajosa de estar disponível para qualquer um dos partidos, dos partidos políticos em São Tomé e Brice, para ter um diálogo com eles. Porque, o presidente está acima dos partidos, é verdade, mas é preciso uma coisa que nós vamos esquecer. Os partidos políticos são os pilares da democracia. Se o pilar está fraco, isso afeta a democracia. Será que o presidente da República pode ficar indiferente ao facto de ver que a democracia está a ser carcomida? Ele não pode. Embora ele não tenha intervenção direta nos partidos políticos, ele está aberto a... Se os partidos políticos, qualquer um, quiserem falar com o presidente, discutir com o presidente algumas questões concretas que podem ajudá-los a estarem cada vez mais fortes, o presidente não hesitará. Bom, a questão que me põe sobre a moção de censura, Bom, eu vivo aqui em Portugal já há 15 anos, disse-me, eu não sei quantas moções de censura já ouviu aqui, introduzidas aqui na Assembleia da República. Moção de censura, isso é um instrumento próprio do jogo democrático. Portanto, o facto de se introduzir uma moção de censura, isso não significa que há instabilidade. Não, não, não. instabilidade não é devido ao facto de ter metido uma moção de censura. Mas uma moção de censura, se o presidente, implica automaticamente se ela for aprovada a queda do governo. Bom... Isto implica outra coisa que é a marcação de eleições. Está bem, mas se ela não for aprovada, se ela não for aprovada, não será, não haverá queda do governo. É suposto que um partido que coloque uma moção de censura queira que o governo caia. Para. Politicamente. Bom, politicamente quer que o governo não caia. Mas acontece que o governo, o governo na Assembleia terá a palavra e mostrará, portanto, à Assembleia aos representantes do povo que não há razão nenhuma para que realmente haja um voto desfavorável ao governo. Em relação à coabitação com o governo, Pinto da Costa responde da seguinte forma. As coabitações são sempre problemáticas. Em toda parte. porque nem sempre os coabitados têm a mesma posição, a mesma forma de pensar, a mesma forma de ver sobre determinados assuntos concretos. Bom, portanto, é no diálogo, no debate que se consegue realmente aproximar as posições. eu sou um homem que gosto do debate, gosto do diálogo e eu gosto de confrontar as minhas verdades com as verdades do meu interruptor. mas é isso que tem só assim é que realmente as relações entre os dois interruptores, entre os dois órgãos de soberania passa a ser uma relação dinâmica e não uma relação de como é que eu diria do BNBB passa a expressão. Portanto, há uma relação dinâmica entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. E, repare, é natural, é natural que as pessoas pensem que essas relações não são boas. Eu explico. A campanha de 2011 em que foi candidato, tinha como adversário o atual Presidente da Assembleia. O Presidente da Assembleia era o candidato do ADI e o Secretário-Geral do ADI é o atual Primeiro-Ministro. Vocês seguiram toda a campanha. Foi uma campanha terrível de ataques de todos os tipos. Atacou-se foi na altura em que eu dizia que havia dois, três para o Nel Pinto da Costa. Um era eu, esse ataque não podia, eu não me identificava com esse tal Manel Pinto da Costa e havia os outros dois, há outros dois para o Nel Pinto da Costa que, se as pessoas conhecerem esse tal segundo através da boca de alguém que gosta de Pinto da Costa, a pessoa é capaz de ter exagerado a ponto de dizer que o Pinto da Costa é um anjo e esse Pinto da Costa também não sou eu e se for a boca de alguém que realmente detesta um homem, está capaz de ter, bom, o homem é um diabo, esse Pinto da Costa também não sou eu e eu, bom, portanto, esses ataques todos, Pinto da Costa como diabo, Pinto da Costa que matou, Pinto da Costa exato, isso foi utilizado pelos meus adversários durante a campanha e o público todo viu e o público pensa então, como é que é possível agora, esse é o Pinto da Costa número um, ter relações com a gente que o atacaram tanto, não, eles atacaram o Pinto da Costa número dois, número três, número um não, o Pinto está dizendo e aliás, eu digo sempre, eu sou capaz, estou disponível para trabalhar com toda a gente a campanha é uma coisa, agora temos um país, temos um desafio e nós precisamos, portanto, da participação, da contribuição de toda a gente, independentemente se falou mal ou não falou mal, se atacou ou não atacou, mas esquece, para acabar, o sentimento de ódio é o sentimento de gente inferior, eu não tenho o sentimento de ódio, o sentimento que tenho é de, temos uma missão, temos um desafio, vamos, zuntubui, vamos atacar esse desafio, porque eu acredito que os santomenses são capazes realmente de poder, com as potenciais que nós temos, de poder fazer de santomenses um cantinho da terra onde toda a gente se sinta confortável. Alguma imprensa a santomense, sobretudo, dá conta de um certo mal-estar entre a presidência da República e o governo em relação à política externa? O senhor, por exemplo, confirma essa informação? Eu tenho a impressão de que é preciso que algumas coisas fiquem claras, não? Bom, o responsável pela política externa da República Democrática de Canção do Meio Príncipe é o Presidente da República. É preciso que, bom, há várias interpretações a esse respeito. Bom, essa má interpretação muitas vezes leva a pequenas fricções, mas que são ultrapassáveis. Questionado sobre a forma como o Executivo tem conduzido a política externa do país, o Presidente da República responde. Tem aspecto de execução ou não vejo grandes contratempos da ação que o governo tem levado a cabo. Tem havido um certo, digamos, diálogo permanente com a presidência relativamente às questões internacionais, que, enquanto a Presidente da República também tem uma palavra sempre a dizer neste ano? Nem sempre. nem sempre. Tem havido alguns desencontros. Como economista, Pinto da Costa dá a sua opinião sobre a internacionalização da economia santomense. São Tomense tem que se abrir. Tem que se organizar melhor, porque quanto maior abrir, mais exigências se tem em relação ao funcionamento das instituições da República. clarificação, portanto, mais clareza e mais transparência nas nossas atuações e nos contratos que nós fazemos. São Tomense tem que se abrir, de acordo, mas é preciso também ter em conta o seguinte, a nível interno, os pilares, o que deviam ser os pilares importantes para a economia santomense, deviam ser os agentes econômicos nacionais. Os agentes econômicos nacionais, nessa altura, estão fracos. É preciso que o Estado, que o Governo, dê uma atenção particular aos nossos agentes econômicos para, se o senhor abrir, se o senhor, mas se nós abrirmos e não tivermos um dos agentes econômicos internos suficientemente fortes e organizados para acompanhar todo o processo desenvolvimento do nosso país, corremos o risco de fazer desses agentes econômicos internos, fazer dos agentes econômicos internos autênticos carregadores de malas. Não é isso que nós pretendemos. Queremos abrir esse senhor, mas temos que ter em conta, temos que ter atenção a que esse processo de desenvolvimento tem que ser feito com gente nossa a nível interno. Eu acho que essa abertura, como eu dizia, as nossas instituições têm que estar a funcionar devidamente, se não podemos atrair, mas não podemos controlar depois. se não estiverem a funcionar devidamente, também não serão atrativos. Temos desafios importantes internamente que nos levam a ter que passar por cima de pequenas divergências que existem entre grupos que não têm nem base nem ideológica nenhuma, só têm base de eu não gosto de ti, tu não gostas de mim, temos que ter a capacidade de poder ultrapassar tudo isso rapidamente, exato, para realmente fazer de Santo Meio e Pinço aí no Grupo da Guiné uma referência, uma referência em termos de governação, uma referência de estabilidade, uma referência no que diz respeito ao regime democrático que estão instalados em Santo Meio e Pinço. Aliás, fomos nós os primeiros e não tirámos o partido disso, nem falámos muito sobre isso. O funcionamento da justiça em Santo Meio e Príncipe mereceu fortes críticas do chefe de Estado. O funcionamento é péssimo, é péssimo. E na presidência aberta, um dos objetivos foi precisamente mostrar ao cidadão de Santo Meio mostrar a todo o povo de Santo Meio e Príncipe dar mais informações sobre o Estado Real da Justiça. Não foi por acaso que nós visitamos a prisão. Fomos com a Câmara e a imprensa a PIC. Viu-se entre Estados estão as instalações, os meios disponíveis para o trabalho da Polícia de Invisação Criminal. Fomos a Ministério Público para mostrar e alertar à população santomense que a nossa justiça está enferma, ela necessita de ser tratada com muita urgência porque um país onde a justiça não funciona podemos ter discursos muito bonitos para atrair gente para vir investir mas sem que a justiça funcione as pessoas não virão internamente também se a justiça não funcionar os cidadãos começarão a não já nem acreditar no regime democrático isso pode ser pode pôr em perigo o próprio regime democrático na República de São Tomé e de Príncipe. É uma preocupação que deve ser preocupação de todos não somente a gente de todos os cidadãos de São Tomé. Questionado se a ideia de levar magistrados estrangeiros para o país interfere na soberania nacional o chefe de Estado de São Tomé se responde Eu não creio que se pode interferir na soberania do país mas cabe aos tribunais cabe a justiça cabe aos homens que estão ao setor da justiça fazer as diligências quando acharem que não estão em condições de poder preencher os requisitos necessários fazer as diligências no sentido de ter essa assessoria e não impô-los e levá-los a ter que fazer O Sr. Presidente considera-se o pai grande da nação soberana? Eu eu é uma isso é um gesto muito carinhoso da parte da população de São Tomé que eu agradeço esse gesto carinhoso e isso põe-me perante a responsabilidade de agir no sentido de merecer realmente esse título do pai grande Muito obrigado Sr. Presidente por ter aceito esta entrevista ao programa Nós por Lá aproveitamos igualmente para o felicitar pelo seu aniversário celebrado no passado dia 5 de agosto Muito obrigado 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 e gostaria de saudar a todos São Tomé e essa diáspora e desejar-lhes portanto muitas felicidades eu sei que há muitos que estão cá estão cá porque não tem outra alternativa se não está mesmo cá porque o país ainda não nos oferece as alternativas que gostariam de ter alguns estão cá doentes e que não regressam o país porque não podem regressar o país isso quer dizer então temos a responsabilidade de criar as condições para que realmente não haja gente tão desesperada gente que venha a Portugal e que já não pode regressar o país porque no país não tem as condições para garantir a sua saúde a sua A CIDADE NO BRASIL Desde 1993, que o Banco Internacional de São Tomé e Príncipe está presente na vida dos santomenses. Hoje mudamos, mas sempre a pensar em ti. Sempre a pensar no amanhã. Por isso investimos no seu futuro, dia após dia. Colocamos nas tuas mãos as melhores soluções. Inovamos para que possas contar sempre com o teu banco. O nosso banco. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe. Desde sempre. Para sempre. Nós por Lá. Magazine de informação dos santomenses na diáspora. É um veículo de mensagem, um veículo de diálogo. Nós por Lá. Reportagem de Jerónimo Nils. E realização de Nilton Medeiros. Nós gostaríamos de, mais uma vez, saudar a iniciativa, encorajar e, de facto, que não parem. Nós por Lá. Todas as quartas-feiras, na TVS. A televisão de todos nós. Tchau. 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 Tchau.